Tá pesado? Caixinha pesada, só 17 quilinhos Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, no vídeozinho de hoje, um unboxing Bem legal, então vamos fazer aqui um unboxing Depois vamos falar sobre essas edições E depois colocá-las na estante E é isso, basicamente o resumo do vídeo Já vou adiantando, temos 5 edições ônibus aqui Só edições ônibus, tá? E é isso, se inscreva no canal Caso você curta conteúdos como esse Também não deixe de dar aquele likezinho Para fortalecer o trabalho aqui no YouTube Deixe seu comentário E aproveitando, esses materiais Estarão no primeiro comentário fixado Aqui nos comentários, tá? Se vocês se interessem por eles As edições importadas ou as edições da Panini Se possível, estarão aí Se tiverem sido lançados Se estiverem em estoque Estarão aí Beleza? E outra coisa Também acesse o site Lojinha do Rater.com.br Se você é fã de figuras de animes Figuras de mangás E eu tenho certeza que vocês vão curtir E é isso Bora pro vídeo É isso, nerds! Como eu disse, estamos falando de 17 quilos de material Bora abrir isso aqui? Primeiramente, quero agradecer meu amigo Adriano Mais uma vez Mais uma vez Agora encerrou, né? O votezinho aí das edições Que eu peguei com ele O Adriano é um cara que eu recomendo demais vocês Entrarem em contato com ele Vou deixar aqui o Instagram dele Vou deixar o link também Das edições que ele tenha vindo ainda, tá? Ficaram algumas E com certeza indico Toda a minha confiança E meu voto de confiança Com o Adriano Porque o cara sempre foi Em firmeza E é isso Pra ser bem sincero Eu tava bem ansioso E ao mesmo tempo Bastante preocupado, né? Porque, poxa São edições muito pesadas E pra vir numa caixa só Isso tudo de material Pode ser um pouquinho complicado Mas enfim Vamos lá Olha o que interessa Primeira ediçãozinha Que eu já tô vendo aqui Graças a Deus Completei, né? Agora falta Uma fase Que também é muito legal Eu já li naquelas edições Quando saiu o papelinho, né? Ainda era papel jornal e tal Mas de quem que você tá falando, Heiko? Vamos lá Bora lá Estou falando De Monstro do Pântano, né? Absolute Swamp Thing Essa edição gringa Edição importada Que encerra a fase aí Do brilhante Alan Gore Eu não tinha essa edição na coleção, né? Agora sim A fase do Muro Então está encerrada Aqui em três volumes E eu quero muito A edição do Bernie Wrightson, né? Quando ele desenhava ali O Monstro do Pântano É uma edição Que tá em estoque também Edição absolute Então É algo que eu quero muito Porque eu gosto bastante Da arte do Bernie, né? Que infelizmente já se foi Mas deixou aí um legado E aproveitando o gancho aqui A fase do Mark Miller Pelo Monstro do Pântano Pela DC Comics Já está em pré-venda Pra janeiro de 2025 Eu já garanti a minha pré-venda Depois vocês podem olhar Os linkzinhos aí Pra conferir Mas Isso aqui vocês já conhecem, né? Porque já saiu Aqui no Brasil Mas essa edição Tem uma qualidade Primorosa O único defeito É que não são as cores originais, né? A gente já entrou nessa polêmica Uma vez aí Mas Eu super entendo vocês Vocês têm razão Próximo material Que também é um material Que eu gosto demais 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 Eu estou falando isso aqui Tenho certeza que vocês vão Concordar comigo E é uma edição Que precisa sair no Brasil Estou falando aqui Flashpoint A edição ônibus Compila toda a fase Inclusive com As histórias Que não estavam Nas revistas Do Flash Então nós temos aqui Por exemplo Flash 8 a 12 E a 56 Tá índice Então Estamos falando aqui De uma edição De 60 60 números compilados E ela é fina Para a quantidade de material Que ela tem O preço De capa dela Lá fora 150 dólares Então Puxadinho, né? Mas Eu paguei um preço muito bom Para os parâmetros De hoje em dia E aliás Se você der uma Olhadinha na Amazon Tem muito material importado Que ela achou bastante O preço Recentemente Inclusive hoje E também Rolou aí A promoção Nessa última semana Que eu me esqueci O nome da promoção Mas Vão ter coisinhas novas Chegando aqui na coleção Em breve E galera Pois é Flashpoint É um material Mais recente Mas Temos um aqui Temos aqui Um material clássico Também Que vai encerrar Graças a Deus Eu consegui Que é o arqueiro Arqueiro Verde Certo? Essa fase A camada Do Mike Grail Em dois volumes Isso aqui Está saindo Pela panina Ou vai sair Tá? Esse aqui Completa Essa fase A camada Do personagem Tem outras histórias Que eu queria muito Em formato absoluto Espírito da flecha A arqueiro verde Ano 1 Tem mais algumas coisinhas Principalmente A fase Do Kevin Smith Pelo Green Arrow Que é muito boa Criou muito Uma republicação Mas isso aqui Já Consolida Finalmente Na coleção E galera Aqui só temos DC Comics Vou deixar o melhor Na minha opinião Talvez não o melhor Mas o que eu estava Mais Sabe? Eu estava ansioso Para isso Vamos lá Mais duas Para completarmos As cinco Nós estamos Falando aqui De uma fase Que pode ser Contraditória Mas eu tenho certeza Que foi um momento Que marcou a vida De muitos de vocês Para bem ou para mal Certo? Porque Lá Em 2011 Mais ou menos Se eu não estou Muito enganado Os 9.52 Fizeram Mexeram ali No universo DC E aí o que aconteceu? Um reboot Então esse foi o momento Que eu recomecei A minha coleção De quadrinhos Recomecei de fato A ler E isso Já tem aí Doze anos Treze anos Não sei Mas já tem bastante tempo Desde então Nunca mais larguei E na DC Comics A fase que eu comecei Foi essa aqui Os 9.52 Certo? Eu entendo Que não são histórias Muito Boas No sentido de Uau Isso é muito bom Mas a segunda Omnibus Que infelizmente Nesse momento Está esgotada E eu estou atrás Tem realmente Fases Tem realmente Momentos Muito interessantes Principalmente Quando o Jason Faber Entra Na arte E aí cara Temos lá Dark Side War Que é um baita material Inclusive Eu já tive A Omnibus Mas eu acabei Me vendendo Porque faltava Muita coisa E quando anunciaram Isso aqui Eu falei Eu vou comprar Mas olha só Tantos anos depois Eu adquiri apenas Esse volume Que particularmente Eu gosto Entendo que tenha problemas Mas mesmo assim É o Jeff Jones Mesmo assim Temos Ivan Reis Temos bons artistas Aqui E é uma fase No mínimo interessante Divertida de se ler E eu gosto Nessa fase Da Liga da Justiça Dos Novos 52 Assim como Outras fases Dos Novos 52 Que querendo ou não Tem muita coisa boa Muita coisa que vale a pena Nem tudo Mas tem muita coisa legal E por último Aqui a gente está falando De um personagem Que nasceu Pelas mãos do Moore Talvez proposital Talvez não proposital Mas o que importa É que realmente Aconteceu ali Talvez vocês já saibam Quem que é Mas a dica preciosa É Nasceu ali Nas páginas De monstro Do pântano Da fase Do Alun Moore Então tenho certeza Que vocês que acompanham Quadrinhos Há bastante tempo Já sabem A quem estou me referindo E claro Não poderia ser Ninguém menos Que ele John Constantine E olha só Que edição Preciosa Cara Que acabamento lindo Né Essas edições aqui Antigamente Elas tinham Um acabamento Mais fosco Né Essa capa não Ela é toda 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 Bonitona Porque ela brilha Ela reluz E estamos falando De Hellblazer A fase do Garth Ennis Cara Eu jurei De perjuntos Que eu não ia comprar Esse material Mas Que mero mortal Sou eu Para rejeitar Um Hellblazer Da vida E um dos arrependimentos Que eu tenho Na coleção Assim É Ter vendido A minha coleção De Hellblazer Por duas vezes Acreditem Porque quando eu fiz A mudança Das edições BR Para as edições Gringas Eu vendia A minha coleção Que tinha lá Sei lá Talvez 60 edições Do Hellblazer Aproximadamente E aí depois Em outro ponto Quando eu já estava Bastante adiantado Assim nas edições Importadas Eu resolvi Que não queria Nenhum material Que não fosse Em capa dura E foi a parte 2 Do arrependimento Que eu tive Então eu vendi Ali as edições Da DC Importadas Que encerraram Fizeram aí O run completo Do Hellblazer Com as 300 edições E talvez Mais uns especiais Mas eu cheguei A vender Por um segundo momento E desde então Passaram-se anos E agora Recentemente A Panini Publicou em capa dura E antes da Panini Publicar em capa dura A gente já tinha A fase do Enes Aqui E o que me deu ânimo Porque aconteceu Uma solicitation Lá fora da DC O que é solicitation? A DC Colocou em pré-venda A fase do Jane Delano Certo? Mas se você for lá Na Amazon agora A fase do Jane Delano Não está mais disponível Talvez a DC Tenha cancelado Assim como fizeram Talvez com o Scalp Porque eles chegaram A anunciar Scalp A edição Omnibus E aí eu fiz a pré-venda Só que agora Se você pular Você não vai encontrar Mais esse material Então é um problema E aí? Vai ter ou não vai ter? Não sei Mas espero que sim E... Enfim Está aqui Hellblazer Do Garf Enes Fase brilhante Que eu já li E um personagem Que eu tanto gosto Tanto admiro De muitas maneiras Podem não ser maneiras boas Ou educativas Mas enfim Esse foi o vídeo De aquisições de hoje Cinco edições Quatro edições Omnibus E uma edição absoluta Que se a gente for pensar É a mesma coisa E agora Vamos para uma parte interessante Que é organizar Esses materiais na estante O problema é Olha só Está tudo já organizadinho Meio que sem espaço Para mais nada Mas eu vou ter que colocar Cinco edições gigantescas Aqui Eu não sei como Que a gente vai fazer isso Mas eu espero Conseguir gravar aqui Bonitinho E vocês possam Curtir aí Junto comigo Nesse momento Bom galera Algo Muito Estúpido Aconteceu Que foi o seguinte Eu Falei para vocês Igual Vocês viram aí Que eu iria Organizar a estante Enquanto gravava Só que aconteceu Esqueci de apertar O botão de gravar Agora que eu fui ver Porque eu acabei o vídeo E aí Fui Ver como ficou E aí Adivinha Não tinha gravado Mas enfim Aqui está A nova organização Com o Flashpoint Aqui sendo um destaque Na coleção Aqui embaixo Nós temos o volume 3 Do Monstro do Pântano Completo Felizmente em 3 volumes Mas para cá um pouco A gente tem Justice League Do 952 Ao lado aqui Dessa belíssima capa De Infinite Crisis Omnibus E aqui logo ao lado A Hellblazer Também Green Arrow Ficaram juntinhas Aqui né Um Dois E juntinhas aqui também Do Green Lantern Que está faltando agora A tropa né E eu tive que mudar Sin City e Hellboy Aqui para baixo Porque Não tínhamos mais espaço Então Com essas edições aqui Muito provável Que chegamos Na edição Omnibus Número 110 Na coleção Tá Não teve espaço Para essas aqui Do Hellboy Que inclusive Estão à venda Certo Se alguém se interessar Está o link Aqui são as edições Da Dark Horse Importadas Nunca foram lidas Tá Estão novíssimas O papel interno Delas é muito legal O problema Delas é só A capa Que é um pouquinho Frágil Mas Nada que comprometa O material em si E é isso Espero que vocês Tenham curtido Esse videozinho Se inscreva no canal Para mais conteúdos Como esse Logo mais a parte 2 Das últimas aquisições Já que eu aproveitei Pegar umas coisinhas Na última promoção Da Amazon É isso Bom vou ficando por aqui Até o próximo videozinho Nerds Valeu e não se esqueça Seja seu lado Nerd Fui Eu quero ser o melhor No jogo Invest em meu nome Check no restraints I'm obsessed With the pain I ingest I retain Assess And I change Possessed By the thought I'll be free One day From society's Restraints Money Clown Fame A disease A plague We all love To hate Have to play The game Have to make A name All our insecurities Are on display This is war With the enemy Think that it was meant to be Living in a time Where disease is A plague A plague A plague A plague A plague